Daniel Chapo, candidato presidencial pela Frelim, promete um novo paradigma da governação em Moçambique que se vai caracterizar por uma nova forma de fazer as coisas. Uma delas é a criação de novas capitais. Sobre o bambu trabalha produzindo diversos artigos e, como se diz, faz disto o seu ganha-pão. Francisco Sleman, 70 anos de idade, reside numa aldeia do interior da Zambésia, próximo ao distrito do Ile. Francisco diz acompanhar com interesse o atual momento político que está a marcar o país. Já traçou o perfil do tipo de governante que espera ascender à presidência, tanto é que desenhou as principais necessidades que espera verem resolvidas. Uma das preocupações deste líder de família é o acesso ao dinheiro. Como Francisco, está Luís Sopa, um homem com várias preocupações. Mas um pouco longe da atualidade política. Diferente de Francisco, Sopa nem conhece todos os candidatos a presidente. Você não conhece a sua campanha eleitoral? É, não conhece. Mas você não conhece a sua campanha eleitoral? Não conhece a sua campanha eleitoral? Não conhece a sua campanha eleitoral? Aqui não? Aqui não. Aqui não. Aqui não é a sua campanha, não é a sua campanha. Aqui não é a sua campanha. Embora conheça poucos candidatos, sabe das necessidades que tem e entende que o próximo governo pode ser determinante para resolvê-los. O jovem agricultor aponta a necessidade urgente para a melhoria agrária. Moçambique é um país praticamente rico em termos de recursos. Só para ter ideia, vejam como há extensas terras por explorar. Terras férteis com capacidade e qualidade para a produção. O que falta é como é feita a produção e a transformação do que é produzido, bem como um elemento importante, bastante determinante. A cadeia de valor que envolve o escoamento para outros mercados. Impulso aos mercados que é possível com uma reforma no jeito de governar. Daniel Chapo apresenta a filosofia traçada. Uma espécie de nova epistemologia. É por isso que temos dito que nós vamos começar uma nova forma de fazer as coisas e um novo paradigma de governação no próximo ano, para os próximos 50 anos. Projetos a médio e longo prazo do candidato da Fralimo, que envolvem igualmente a criação de novas capitais. Uma das coisas que vamos fazer é criar capitais temáticos. O nosso país precisa de ter capital política, capital econômica, capital parlamentar, capital jurídica, capital cultural, capital turística, muitas capitais e não uma única capital e tudo no mesmo sítio. Daniel Chapo também apresenta a proposta sobre a necessidade da implantação de uma sede do parlamento em Mocuba, na Zambésia. Zambésia é a província onde Chapo terminou esta sexta-feira a visita com um comício em Clemane, conforme as imagens ilustram. Nós aguardamos um conselho! Zambésia é a província de uma sede do parlamento em Mocuba, na Zambésia. Zambésia é a província do parlamento em Mocuba.